Dieta rica em proteínas, que é a dieta Atkins, e resposta ao ácido úrico. Essa dieta Atkins é uma dieta rica em proteínas e gorduras, basicamente rica em gorduras, e pobre em carboidratos, onde menos de 20 gramas de carboidratos é consumido nessa dieta por dia. Lembrando que 20 gramas de carboidrato é a mesma coisa de meio pão integral, então é praticamente nada de carboidrato. Dietas ricas em proteínas e pobres em carboidratos, como a dieta Atkins, podem diminuir o ácido úrico, apesar da carga substancial de purinas e cetogênese. Ou seja, mesmo com quantidade elevada de purinas, que vem de origem animal, ela tem a capacidade de diminuir o ácido úrico no organismo. Investigamos a resposta do ácido úrico à dieta Atkins, entre indivíduos com sobrepeso ou obesidade durante um período de 6 meses. Esse estudo durou 6 meses, com os participantes utilizando essa dieta. A dieta Atkins, ou seja, uma dieta com alta proteína, baixo carboidrato e sem restrição calórica, foi um dos grupos de intervenção e o foco da análise atual. Foi feito com 18 indivíduos com níveis de ácido úrico maior que 7 miligramas. Maior que 7 miligramas de ácido úrico no nosso organismo já é considerado alto. Mostraram uma diminuição dos níveis médios de ácido úrico de 7.9 para 5.5. 5.5 está na média, está tranquilo. A diminuição média desses participantes foi de 7.9 para 5.5. Ou seja, eles conseguiram diminuir o ácido úrico para um nível aceitável, mesmo consumindo a alta quantidade de proteína. Dos 18 participantes, 11 deles, ou seja, 61%, atingiram ácido úrico menor que 6 miligramas por decilitro, que é normal. 33% deles atingiram o nível de ácido úrico menor que 5, que também é normal, não melhor ainda porque o ácido úrico é benéfico para o nosso corpo, mas conseguiram diminuir mais ainda o ácido úrico, 33% deles. Aqueles com obesidade e indivíduos mais jovens, com menos de 50 anos, tenderam a ter um declínio maior no ácido úrico. Os benefícios adicionais incluíram melhoras significativas do HDL e colesterol, que é o nosso HDL bom, quanto maior o seu HDL e colesterol, melhor a sua saúde. E os níveis de triglicerídeo e níveis de insulina em jejum, tudo melhorado. Nossas descobertas sugerem que a dieta de Atkins, ou seja, uma dieta rica em proteína sem restrição calórica, pode reduzir os níveis de ácido úrico apesar da carga substancial de purina. Esse efeito pode ser mais pronunciado e clinicamente significativo entre aqueles com hiperuricemia ou obesidade. Quem tem níveis de ácido úrico mais elevados no sangue ou obesidade são os que mais se beneficiam com essa dieta.